Vez ou outra eu escuto dos pacientes uma queixa muito importante relacionada à forma com que eles vão no banheiro. Tem paciente que relata que ele vai no banheiro muitas vezes para urinar, outros que urinam demais. Alguns falam inclusive que eles vão no banheiro, urinam pouco, mas eles vão várias vezes ao dia e a cada vez que eles vão, apenas um pequeno jato de urina acaba saindo. Todos esses sintomas são sintomas de que alguma doença está se estabelecendo no corpo dessas pessoas. Muitas pessoas acham que quando tem uma alteração no volume de urina, ou seja, no quanto a pessoa urina, logo de cara a gente está diante de diabetes. Mas não é bem assim. O diabetes não é o único causador de alterações no fluxo urinário. Hoje eu vou ensinar para vocês tudo que pode estar alterando a sua urina, se for o caso, para você ficar de olho e poder consultar o seu médico. Muito prazer, meu nome é Christian Morata, eu sou médico e hoje a gente está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. É só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo e não se esquece de compartilhar esse vídeo. Clicando no botão compartilhar lá embaixo, você consegue mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. E não se esquece também de deixar no comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. A primeira causadora de alterações na urina das pessoas é a famosa infecção do trato urinário. Muita gente conhece como infecção urinária. O que significa isso aí, pessoal? Que tem alguma bactéria, tem algum fungo que está invadindo o trato urinário, os tubos por onde a urina passam, como por exemplo, uretra, bexiga, ou então a região dos ureteres, que é o tubinho que conecta o rim e a bexiga. Vocês vão estar vendo alguma imagem aí aparecendo. E essa região, quando está infectada por algum fungo ou bactéria, ela começa a ficar inflamada, sensível, e isso acaba alterando o fluxo de urina. Muitos pacientes que sofrem de cistite, que é a infecção da bexiga, acabam tendo uma alteração também no fluxo urinário. Eles vão para o banheiro várias vezes, só que ao tentar urinar, a urina sai bem pouquinho. Ou sofre muito para tentar eliminar aquele pequeno jato de urina, porque causa bastante queimação, que a gente chama de disúria na medicina. Então, o paciente que está com esses sintomas, precisa consultar o seu médico para poder ter uma noção de qual medicamento poder tomar. Nesse caso, a gente normalmente indica algum tipo de antibiótico da via urinária e algum analgésico para a via urinária também. Lembrando que às vezes a gente usa algum antisséptico de via urinária, por exemplo, a nitrofurantoína. É um exemplo de antisséptico que a gente usa. Então, a gente não usa só antibacteriano, antibiótico. A gente também pode usar antissépticos no lugar. Existe outro tipo de cistite que pode ser a causa também dessa alteração na urina, que é a cistite intersticial. A cistite intersticial é uma alteração que acontece na bexiga, pessoal, onde uma região fica inflamada na bexiga do paciente. Os nossos órgãos, tem uma parte que existe neles, chamado interstício, que é basicamente o lugar que tem líquido dentro do órgão. Se você não sabia, o nosso corpo tem bastante líquido. E dentro dos órgãos também tem alguns espacinhos que ficam lotados de líquido. Pensa um pouquinho naquela carne de vaca, por exemplo, que você está cortando. Quando você corta, você não está cortando nenhuma artéria, mas está saindo aquele líquido, aquele líquido vermelho, avermelhado da carne. Pois é, aquilo não é sangue. Aquilo é um líquido que está presente no próprio músculo, na própria carne. A mesma coisa com os nossos órgãos. Tem um líquido que preenche uns espacinhos ali, que é o nosso interstício. Essa região pode ficar inflamada, porque tem algum tipo de coleção, um acúmulo de células inflamatórias. E isso a gente dá o nome de cistite intersticial. Também causa aquela alteração que nós falamos, muito parecida com a cistite, da infecção do trato urinário. Alguns pacientes sofrem de bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa, como diz o nome, ela está trabalhando demais. Por isso diz hiperativa na nomenclatura. Nesta condição, o paciente está com a bexiga contraindo mais do que deveria. Normalmente, nós temos um reflexo fisiológico no nosso organismo, que é de contrair a bexiga quando ela fica cheia. Então, a urina enche a bexiga, vai gerar um reflexo de distensão da bexiga. E quando essa bexiga distende, vai se ativar um reflexo de contração, que é aquela vontadezinha que a gente tem de ir no banheiro. No caso do paciente com bexiga hiperativa, esse reflexo de contração acontece muito mais cedo. Então, o nosso paciente está ali com 50ml, 100ml de urina apenas na bexiga, e ela já está contraindo para o paciente ir no banheiro. Quando ele vai, sai um pequeno jato de urina, não causa dor igual na infecção, não tem aqueles sintomas iguais ao da infecção, mas o paciente urina muito pouquinho. E isso, normalmente, é um quadro que dá para ser tratado. A gente costuma utilizar alguns medicamentos conhecidos como antimuscarínicos. Esses medicamentos vão diminuir a contração da bexiga, ou seja, relaxar um pouquinho mais a bexiga, para o paciente não sentir aquela vontade de ir no banheiro toda hora. Ele só vai sentir a vontade quando a bexiga dele estiver realmente cheia. Outra causa que nós temos é a incontinência urinária. Os pacientes que padecem desse quadro, eles têm uma dificuldade para reter a urina dentro da bexiga, e eles facilmente molham a roupa íntima. Isso acontece, normalmente, em pessoas que já estão ali na segunda idade, terceira idade. E por que isso acontece? Pode ser, principalmente, por alteração na musculatura da via urinária. Nós temos na via urinária dois esfínteres, que são músculos que contraem e seguram a urina para ela não sair quando ela não precisa. Só que um deles é um esfínter involuntário, que é aquele que a gente não controla. Ou seja, neste exato momento, provavelmente, você não está fazendo uma força segurando a sua bexiga, mas, ao mesmo tempo, você não está se urinando. Porque existe um esfínter que é involuntário, ou seja, você não controla, mas que está lá contraidinho, porque não é momento de você urinar. Mas na hora que você sente vontade de urinar, você tem que segurar a urina, porque aquele esfínter vai relaxando devagarzinho, que é o esfínter involuntário. E aí, só o seu esfínter voluntário que está trabalhando para poder reter aquela urina. Pois é, no paciente, o esfínter involuntário vai perdendo a sua capacidade de segurar a urina. E o paciente acaba molhando, por exemplo, a roupa íntima, como nós falamos, ou então urinando na cama. Nesse caso, a gente tem que lembrar que existe tratamento e tem como reduzir esses sintomas. O paciente tem que ir no médico para conversar com o seu médico. A gente normalmente indica para o paciente visitar um urologista ou um nefrologista, mas normalmente é o urologista que vai tratar esse paciente, para ele poder melhorar tratando esses sintomas. É importante ressaltar aqui que muitas pessoas têm vergonha de ir no médico por esse quadro. Mas no Brasil, nós temos muitas pessoas que padecem disso, assim como em toda a América Latina, América do Sul. A gente tem bastantes pessoas que sofrem dessa alteração e elas poucas vezes vão ao médico relatando esse problema e ficam por muito tempo na vida delas com essa incontinência e a gente poderia resolver diminuindo isso aí, dando medicações para as pessoas. Então, se for o seu caso, não tenha vergonha, converse com o seu médico. Lembre-se que o seu médico, ele estudou para poder tratar pessoas que estão sofrendo de coisas parecidas como o seu caso. Então, não fica com medo, vai no médico. As pedras nos rins também são causas de alterações na urina. Às vezes, o paciente teve alguma pedrinha no rim, que era pequenininha, desceu lá do rim e chegou até a região da bexiga. E lá na bexiga, ela começou a irritar esse órgão. Ela começou a bater ali nas pedras da bexiga, gerando irritação, uma certa inflamação na bexiga, o que também causa alterações na hora do paciente ir urinar. Então, não pode esquecer, paciente que já teve histórico de pedra no rim e começa com alteração ali na urina, pode ser esse o caso. Além disso, nós temos que lembrar que paciente com prostatite também pode ter essa alteração. Lembrando que a prostatite é algo exclusivo dos homens, porque a prostatite é a inflamação da próstata. E a próstata é um órgão masculino. A próstata, ela é um órgão muito importante ali, né? Durante a relação sexual, ela é importante ali para o sêmen, ejaculação, enfim. A gente não vai entrar muito nessa parte aqui, porque às vezes eu toco nesses temas mais sensíveis e o YouTube, ele não gosta muito. Mas, quando o homem, ele tem uma inflamação dessa região, que pode ser uma inflamação bacteriana ou uma inflamação do próprio corpo por alterações no organismo. Por exemplo, o paciente, ele tinha várias relações, né? Com o parceiro ou parceira dele. E, de repente, esse homem, ele parou de ter relações de forma súbita. Ah, o paciente, ele era casado, de repente ele se separou, teve um divórcio e parou de ter relações. E ele tinha, sei lá, cinco, seis vezes por semana e agora zero. Nenhuma. Isso gera uma alteração na próstata que pode inflamar a próstata. O oposto também vale. Uma pessoa que não tinha relações e, de repente, ela começa em alto número de relações durante a semana. Mesma coisa, pode gerar inflamação da próstata. E isso pode gerar alterações durante a micção, né? Durante a urina. E já que nós falamos de alterações no homem, vamos falar um pouco de alterações nas mulheres. As mulheres, elas podem ter alteração na urina também, aumentando mais a frequência urinária quando elas estão grávidas. A mulher que está grávida tem um aumento ali do tamanho do útero. E o útero, por estar atrás da bexiga, quando ele aumenta, ele pesa pra frente, aperta a bexiga que está na frente dele. E essa compressão ali da bexiga acaba fazendo o paciente querer urinar mais frequentemente. Por isso que as mulheres grávidas também têm alterações nas fezes, inclusive. As asas intestinais que ficam atrás da região do útero ficam apertadas também pelo útero. Porque o útero cresce, ele aperta a região do intestino e a pessoa tem mais dificuldade de defecar. São sintomas bem frequentes de pacientes que já estão ali no segundo, terceiro mês de gestação. E a pessoa não tem que se preocupar porque isso são sintomas de gestação e não tem nada muito perigoso ali acontecendo. É simplesmente algo fisiológico, justamente pela compressão mecânica da bexiga, por exemplo. Tem uma alteração bem importante que a gente tem que falar aqui que é a síndrome do intestino irritável. Pacientes que sofrem dessa síndrome normalmente têm sintomas no intestino, como diz o nome. O intestino irritável é quando o paciente tem vários meses ali diarreia, diarreia, diarreia e de repente ele tem vários meses de constipação. Ele não consegue defecar. Daí voltam os meses de diarreia, voltam os períodos de constipação e fica intercalando dessa forma. Os pacientes que sofrem desse quadro, eles podem também ter uma alteração na urina, aumentando a frequência urinária. Ao mesmo tempo que eles estão tendo diarreia, pode ter um aumento também do peristaltismo urinário, ou seja, a contração ali da via urinária, né? Começa a ter um aumento dessa contração. E essa contração faz o paciente ir no banheiro mais vezes pra urinar também. A doença renal também pode ser uma das causas de alteração no volume urinário, inclusive na aparência da urina, seja deixando a urina mais escura ou deixando a urina mais clara. Tem paciente, por exemplo, que ele precisa passar por diálise porque ele tá numa doença renal crônica, que levou o paciente ali a uma hemodiálise, por exemplo, né? Porque ele não consegue mais filtrar o sangue dele, eliminar as toxinas, afinal de contas, essa é uma das funções do rim. E ele acaba passando por essa máquina pra fazer a filtragem, porque a urina dele já não está eliminando o que deveria. Ficar atento você que tá com esses sintomas, por exemplo, de inchaço nos pés, inchaço no rosto, você percebe umas lesões na pele aparecendo com facilidade sem você ter se machucado em nenhum lugar. São todos sintomas de que o seu corpo não consegue eliminar dejetos, né? Não consegue eliminar toxinas mais pela urina e estão acumulando esses dejetos nitrogenados ali no seu sangue. Se você consumir bastante bebida alcoólica ou então bebidas com cafeína, isso pode ser a causa de você estar indo mais vezes ao banheiro. Essas bebidas, elas aumentam a frequência urinária por mecanismos diferentes. O álcool, por exemplo, ele estimula o corpo a eliminar mais água. Ele vai ter mais vontade no banheiro, ele vai ter uma frequência urinária maior e o volume urinário dele também vai ser maior, ou seja, o paciente urina mais. Isso acontece muito porque quando o paciente bebe bebida alcoólica, tem um hormônio que é o ADH, o hormônio antidiurético que nós produzimos naturalmente, que para de ser produzido. E ao parar de ser produzido, ele não consegue mais fazer a função dele de diminuir a produção de urina. E o paciente urina muito, mas ele não está urinando o álcool, ele está urinando água. É por isso que o dia seguinte de um consumo excessivo de bebida alcoólica dá muita dor de cabeça e muitos sintomas, que é a famosa ressaca. Porque o paciente, ele precisa consumir mais água, devolver o líquido corporal normal para o valor que deveria ser, para ele sair dessa desidratação que está intoxicando ali a mente dele, causando todos esses sintomas que, obviamente, ninguém gosta. Já a cafeína mesmo, ela tem a função de aumentar a contração da bexiga e aumentar a frequência de mixão por conta disso. E os dois últimos motivos são bem claros. Se você bebe muita água, você acaba urinando mais que o normal. Isso é bem lógico. Tem pessoas, por exemplo, que se preocupam muito porque levantam de noite para urinar. E eu já falei aqui no canal várias vezes que levantar de noite toda hora para urinar não é normal. Mas, se você é uma daquelas pessoas que levanta à noite para urinar porque você bebe muita água antes de deitar, é normal isso acontecer. E o último, diabetes, né? Nós comentamos sobre o diabetes. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, é mais frequente você ir no banheiro urinando muito volume, né? O famoso sintoma conhecido como poliúria. Então, fiquem de olho nessas doenças que nós citamos aqui, nesses quadros que nós citamos aqui. E se você perceber que pode ser uma dessas suas condições, vá ao médico para poder ser melhor orientado, receber o seu tratamento e melhorar esses sintomas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, me deixem saber ali na caixa de comentários. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar recomendado dois vídeos aqui do lado. Vocês podem clicar em qualquer um deles. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.